Muito bem pessoal, vocês devem estar se perguntando o que é isso, que peça é essa que agora resolvi mostrar hoje. Vou pegar um na mão aqui para vocês verem, é um controle com três botões e uma chave, o que acontece, para que é usado isso daqui, deixa eu pegar outra ponta do fio, tem um plug, isso aqui é utilizado em ônibus, para abaixar e levantar a plataforma de cadeirante, aqueles ônibus especiais que transportam deficientes físicos, aí tem uma porta abre e tem uma plataforma que abaixa e levanta, para facilitar o acesso de quem é cadeirante, quem tem mobilidade reduzida, usa cadeira de roda para se transportar, então isso aqui é para facilitar. E vem muito para consertar o pessoal, às vezes pergunta, você faz só alternador de partida? Olha, eu faço aquilo que me convém, né, o que aparece aqui eu vou fazendo, né, aí eu tenho isso aqui, eu vou fazer esse serviço aqui, os defeitos maiores que acontecem é isso aqui, é a chave que quebra, essa chave aqui, que quebra aqui dentro, é uma adaptação maluca que o pessoal faz, cadê? 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 Aqui, ó, dá de tudo, viu? O plug original é esse aqui, ó, esse aqui no caso está um plug de 5, mas o mais tradicional, ó, olha o estado, tá vendo? Tudo que a pessoa põe a mão, no caso de veículos, né, é o que estraga, tá? Se tem um painel que queima, é onde exatamente onde a pessoa põe a mão que estraga, tá vendo? Aqui, ó, a pessoa tira e põe, danifica, aí faz essas asadas da pessoa maluca, outros vem já corta o fio, ó. Então tá aqui, ó, então eu vou fazer esse negócio aqui, aqui acontece também, deixa eu mostrar. Aqui, ó, essa chave quebra muito, cadê ela? Aqui, ó, isso aqui é onde liga e desliga, ó. Às vezes o pessoal amarra uma corrente aqui, deixa amarrado pra não perder, isso aqui é um erro de projeto, tá? Essa chave aqui é um erro, eu posso falar pra vocês com propriedade, isso aqui é um erro de projeto, essa chave aqui. Só encarece o produto e não presta, ó. A pessoa perde a chave e não utilizou o equipamento, tá? Então, pra não perder, eles vêm aqui, faz uma amarração terrível daqui pra cá, faz um buraco aqui, amarra corrente com arame, fica aquele negócio nojento, ridículo, né? E às vezes a chave quebra, ó, já quebra, ó. O cara vai usar, ó, cadê a outra? Eu tô quebrado pra você ver, ó. É muito uma porcaria, ó. Cadê? Ó. Essa aqui tá até mais dura. Tem cara que faz isso aqui, ó. Já tô, vai usar tanta violência, amassa, chave, quebra. Então, aí o que eu fiz? Vem faltando, cadê a outra? Vem faltando já a peça. É tudo desse jeito, ó. Olha aqui pra isso, amarelinho, ó. Tão bonitinho, ó. Tem uma coisa, ó. A chave aqui não é uma porcaria, ó. Ó. Quebrou. Você vê? Essa outra foi um pouco mais forte. Essa aqui é dos mais antigos. Até foi um pouco mais difícil de quebrar, mas quebra também. Aí, ó. Quebra. Lixo. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma modificação desse aparelho, né? Eu conserto. Você vê que eu tô sempre inventando, né? Sempre fazendo minhas... Minhas doideiras aqui, modificando alguma coisa. Aí, o que que eu faço? Eu desmonto, faço os consertos. Isso aqui também dá muito defeito esses botões aqui. Eu dou um contato, né? E ponho esse tipo de botão aqui, ó. Esse push-bottom aqui, ó. Liga, desliga. Ó. Um botão de qualidade. Um botão que funciona, não perde, não dá defeito, ó. Ó. Liga, desliga. Acabou, ó. Para que aquela chave lá? Por isso que eu falo, aquilo ali é um erro de projeto, um negócio que só complica a vida. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esses aqui tudo, vou arrancar essa parte da chave, vou colocar um botão, vou testar essas botoeiras aqui, se elas estão funcionando, né? Para a gente ver como é que tá isso aqui. Ah, como que eu testo? Vou mostrar para vocês como que eu testo, né? Isso aqui. Não vai quebrar porque é lixo mesmo, então. Para testar, eu tenho aqui três lâmpadas, tá? Não precisa mais do que isso aqui. Eu não preciso mais do que isso. Três lâmpadas e um plug pra ligar o chicote aqui, ó. Eu tenho aqui nessa bancada um... Eu tenho aqui um... Um variac. Esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento que acontece. Eu liguei ele, né? E eu tenho como variar a tensão. Deixa eu chegar lá perto. Agora, eu tenho aqui. Isso aqui, eu... Tá ligado na rede, ó. Aumenta a tensão, ó. Tô rodando aqui, ó. Aumenta a tensão pra... Pra 110, que é a rede máxima que eu tô alimentando, e diminuiu. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na faixa dos... Eu tô usando a lâmpada de 24 volts. Vou colocar aqui 24 volts, tá? E vou ligar aqui essa... Esse testezinho aqui, tá? A saída tá aqui. Não tem polaridade. Prontinho, tá aí. Agora eu vou fazer o... O teste. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Tá aí, ó. O que eu vou fazer? Ó. Comprir de novo aqui, ó. Conseguiram... Destruir. Aqui. Então, só colocar aqui o plug. Tá? Peguei, ó. Aí, ó. O plug aqui, ó. E esse aqui da ponta. Ó. Tá com um pouquinho de defeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esse é o defeito, tá? Devei nesse botão aqui. Vou desmontar, trocar esse botão também. Isso aqui que eu já tinha trocado, ó. Isso aqui não dá defeito nunca. Ó. Ligou. Aqui, ó. Então, aqui é só abrir. Vou abrir pra vocês verem como é que é por dentro. Já lavei tudo, já lavei tudo, já lavei tudo de desmontar, né? Tá aqui, ó. Deve ter esse botão aqui. Deixa eu ver se é só o da fria, não é? Ó. Ó. Depois, por clicate, não falha uma. Ó. Já aqui, falha. Então, o que que eu vou fazer aqui? É só puxar aqui, arrancar fora aqui, ó. Levantar, né? E soldar aqui o fio, ó. Prontinho. Tirei o botão. Agora vou trocar ele. Colocar outro novo no lugar. Testar novamente e fechar. Ah, outra coisa que acontece muito aqui também, né? Esse fio aqui, tanto de balançar aqui pra lá, pra cá, balançar, né? Que tá preso no carro, pessoal. Pega isso aqui e vira pra lá, pra cá. Ele tem até essa mola aqui pra facilitar, mas... Ainda assim, quebra muito esse fio aqui, ó. Por isso que ele faz essas... Ó. Vem aqui, olha só. Vem quebrado. Vem esse serviço do além aqui, ó. Então, pessoal. E vem muito, ó. Vem bastante pra consertar. Aí, ó. Vem bastante peça. Ó. Vem bastante pra fazer aqui. Então, quer dizer... Às vezes a pessoa fala, você faz sua partida alternador. Não, eu faço também algumas coisas diferentes. Tem umas coisas aí que... Que vem, que é diferente. Vem quantidade, a gente faz também, né? Tem muita área elétrica, automotiva. Tem muito campo, tá? Tem muito campo pra você desenvolver. Pra ir pra cima, resolver as coisas aí. E fazer alguma coisa, né? Sobreviver. Sobreviver com esse serviço, tá, gente? Sobreviver com motor de partida, com alternador. Essas coisas aí que eu faço aí, né? Mas tem muitas outras coisas também. Pra vocês terem ideia, eu comecei minha carreira na área elétrica, automotiva, fazendo relê. Recuperando relê de pisca a pisca. Recondicionava relê de pisca a pisca. E era bom, viu? Não era ruim, não. Tinha muito relê pegado nas empresas de ônibus, né? Imagina os ônibus dar certo o dia inteiro. Pra estacionar, pra pegar passageiro, pra sair. Pegar passageiro, sair. Então... Queima muito o seto de ônibus. Queima bastante. Fiz muito relê de pisca a pisca, né? Relê da seto do ônibus. E depois comecei a fazer chave de seta. E foi indo no meu dia a dia, né? Hoje eu tô fazendo não tá mais suave. Eu tô fazendo mais essa parte de alternador e partida mesmo, né? Mas é pra vocês verem que tem muito campo, né? Aí em tempo. E eu falei, né? No vídeo passado aí. Pro pessoal aí pra vocês, inscritos, né? Se quiser ver um pedacinho da sua oficina. Uma foto do seu trabalho aqui no meu vídeo, né? Pra mandar pra eu. Tô aqui com a imagem aqui. De um dos meus primeiros inscritos aqui. A autoelétrica Sérgio, né? É lá de São Bernardo do Campo. Você que tá aí com a de São Bernardo do Campo, ó. Tem um parceiro nosso aí, ó. O Sérgio, tá? Vou pôr uma fotinha dele aqui. Um pedacinho da firma dele aqui. Ele ficou de mandar mais algumas fotos, mas não mandou ainda. Então por enquanto vou colocar essa aí. Depois ele mandando mais, Sérgio. Manda mais fotos aí. Manda um videozinho pra gente postar aqui. Valeu? Por enquanto vou colocando essas aqui, ó. Um abraço, Sérgio. Bom pessoal, primeiro eu já fechei. Isso aqui foi cortado, ó. Tá? Porque alguém danificou, né? Ele geralmente é assim, ó. Ela inteira isso assim, ó. Tá vendo? Aí como tinha uma furada aqui, feito aquela... Uma ação nojenta lá. Então... Cortei aqui, fiz um acabamento, tá? Ó, aqui, ó. Ó, vamos testar então. Primeiro ponto. Segundo. E finalmente o terceiro, ó. Desligou. Aí pessoal, tá pronto. Tá? Vamos pro próximo. Bom pessoal, peguei esse aqui. Agora eu vou fazer inteiro. O que acontece? Às vezes a pessoa fala. Pô, você não mostrou fazendo tal coisa, né? Só mostrou o serviço pronto depois de final. Tem gente que gosta de acompanhar desde o princípio também, né? Então vamos fazer desde o princípio isso aqui, ó. Tá com um plug ruim aqui. Tá com a chave, tá? Ó, abri. Já tem aqui, ó. Botão que eu vou substituir. Pecinha nova aqui de... Que vai aqui na ponta, no lugar dessa daqui, né? Então vamos lá. Lembrando, ó. Aqui tem quatro fios, né? Só tem quatro fios. Aqui tem quatro. Saída. Tem uns que tá vindo agora com cinco. Com cinco fios aqui, mas não muda nada. Usa só quatro, porque um não usa, porque... Dentro desse chicote aqui, desse fio aspiral, só tem quatro fios. Tanto é que meu teste aqui, inclusive só tem quatro. Vou até providenciar um de cinco pra colocar aqui. Pra facilitar um pouco a hora de eu testar, viu? Porque eu tô testando, então, ó. Atrapalha um pouco a testar... É furo por furo, no caso, né? Bom, vamos lá. Então, continuando, ó. Aqui é o botão da chave. A parte interna dele é assim. Vou tirar fora. Pronto. Já que soltei. Você pode ver aqui, ó. Só que tá até solto já. Agora é só tirar aqui essa peça. Pronto. Tirei, né? Agora vou colocar essa daqui, ó. Pronto. Tirei, né? Tirei. Então, vamos lá. E aí, pessoal, prontinho, botão trocado no lugar, ó. Só não vou fechar aqui por enquanto, porque algum desses dois botões aqui, esses três botões, né, pode estar com defeito. Então, não vou fechar por enquanto não. Vou fazer isso aqui agora. Tirar essa peça daqui. Vou colocar essa novinha aqui agora, né? Tchau. 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 é só por isso aqui ó agora pra colocar esse botão aqui tem posição seu né a posição vou ter que cantar um velho pra ver a posição preto verde vermelho amarelo eu tinha que colocar o vídeo em cima também filme da trabalhar chegada então vamo lá pra fazer preto verde vermelho amarelo cadê não tem muito segredo não viu é só parafusar e já tá pronto prontinho aqui 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 Vamos lá. Prontinho. Tá aí. Cabochinha de silicone. Parafusadinho. Vamos testar. Vamos testar lá. Vamos lá pro teste agora. Tá vendo? Perfeito. Tá pronto. Tá aí agora é só fechar. Mais umas moedinhas pro meu bolso, né? Aí ó. É o nosso fio bonitinho. Vai pra essa nova, nova desse aqui ó. Deu defeito ó. Tá vendo? Por causa de um erro de projeto. Quebrou a chave. Aliás, é esse quebrou a chave e plug, né? Vamos fechar. Tá aí pessoal. Tá feito. Acabamento finais, tá? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar pra vocês aí meus inscritos. Pessoal que me acompanha aí. Se quiser ver a foto da sua oficina aqui no canal. Se quiser ver uma partezinha do seu ponto de trabalho. Manda um videozinho pra mim aqui ó. Vou deixar meu telefone. Pra vocês mandar, tá? Vou mandar meu zap pra vocês aí. Ó. Perfeito hein. Aí. Vou colocar meu zap aqui agora. Tá aqui ó. Meu whatsapp. Didier11, tá? Manda uma foto aí do seu local de trabalho. Faça que nem o Sérgio. Vou pegar um vídeo, tá? Manda pra mim aqui. Aí eu vou postar aqui nos meus vídeos. Compartilhar com os outros inscritos. As oficinas de vocês aí. Tá bom? Valeu pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo então hein. Valeu demais.